Foi na rodovia PR-180, no bairro Água Branca, envolveu um carro e uma moto. O condutor da moto, que não teve o nome divulgado, sofreu uma fratura exposta no fêmur e foi encaminhado ao hospital regional por uma equipe de suporte avançado do SAMU. O motorista do carro não sofreu ferimentos.